Eu tô aqui pra realmente falar a verdade. Um protesto antecipado do que vai acontecer na Sapucaí, nesse carnaval em 2020, né? A Mangueira vai vir falando mal de Jesus Cristo. Se vocês acham que o Porta dos Fundos tratou Jesus Cristo como gay, né? Aquela patifaria toda que eles fizeram. Se você já ficou irritado com aquilo, vocês imaginam a Mangueira, que já falou de Marielle, daquela coisa toda que todo mundo sabe que é patrocinado pelo PT, pelo PSOL, virou uma militância política, né? A gente sabe muito bem que essa escola de samba não é mais uma escola de samba. Virou uma escola partidária, né? Que é do PT e do PSOL. Então, cara, é vergonhoso agora. Eles vão vir falando mal do Bolsonaro. Além de falar mal do Bolsonaro, vai falar sobre Jesus Cristo. E a parte, sabe, da Bíblia, eles vão mudar a Bíblia pra falar que Jesus Cristo praticamente era o capeta. Então, galera, cuidado na Sapucaí. Esse carnaval vai ser ridículo de 2020, né? Lógico, a Mangueira, mais uma vez, fazendo a lacração deles, né? E realmente, botando a Marielle como, né, o Deus, né? A Marielle era perfeita, né? Imagina, ninguém imagina, ninguém imagina o que ela fazia no Rio de Janeiro, né? Né? Ponto de interrogação. Por aí a gente tira mais ou menos como vai ser o Carnaval da Mangueira, falando mal de Jesus Cristo. E você que acredita, né? Você que é católico, cristão, né? Mais uma vez, o pessoal da lacração, né? Arrebentando com o Carnaval. Porque você que é cristão, que vai estar na Sapucaí se divertindo, vai ter que ser obrigado a ver isso. Jesus Cristo, né? Sendo massacrado, né? Deus sendo, né? Alvejado, né? Porque eles vão realmente desacreditar a fé cristã e a católica em pleno Carnaval no Rio de Janeiro. Fica aqui meu protesto antecipado do que vai acontecer na Sapucaí com a escola de samba Mangueira. Fica aqui meu protesto antecipado do que vai acontecer no Rio de Janeiro.